O primeiro levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti em Coronel Fabriciano chegou a quase 6,5%. Significa dizer que de cada 10 residências, mais de 6 tem algum foco transmissor. O período chuvoso foi considerado pela Prefeitura o vilão da história, mas a população não pode baixar a guarda. Um calor de 35 graus e lá vão eles. Os agentes de endemias saem de porta em porta em um plano de ação de combate às doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tudo é vistoriado, nada escapa. Vasos de plantas, calhas, caixas d'água e bebedouros de animais. A Maria Aparecida cuida da casa para que a limpeza esteja em dia. A aposentada lembra que já foi diagnosticada com a dengue quatro vezes e que por isso redobrou o cuidado em casa. Limpo, né, diariamente, corretamente, não deixo a água parada porque é inconveniência, mantenho as calhas limpinhas. O que eu posso fazer eu faço, o que está no meu alcance eu faço, entendeu? Para evitar, né? Se a vizinhança fizesse o que eu faço, ninguém pegava dengue, porque esse é testemunho, está aqui diariamente, entendeu? O primeiro Lira, o levantamento do índice rápido para a Aedes aegypti deste ano, apontou que o coronel Fabriciano está com alto risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Segundo os dados, o índice de infestação chega a 6,4%. Segundo a Secretaria de Saúde, o percentual já era esperado por causa do período chuvoso e clima quente. Mesmo antes do resultado do Lira, a gente já faz esse trabalho, esse acampanhamento nas residências, né, temos os bairros definidos a qual a gente trabalha e os quarteirões a ser feitos, né, no Lira, o quarteirão é sorteado, a gente vem, faz a coletagem. No nosso dia a dia, é diferente do Lira, o Lira a gente vem, recolhe as lavas, o nosso dia a dia, no cotidiano, a gente vem de casa em casa, pessoa por pessoa, faz a conscientização, elimina o foco na raiz. E acaba quando chega o Lira, né, no início do ano, que nem aconteceu esse ano, né, ver as chuvas. Então, é impossível eliminar esse foco totalmente 100%, porque as chuvas não vão deixar. Então, por isso que o índice este ano deu bastante elevado. O mosquito Aedes aegypti vive 45 dias e uma única fêmea infectada pode picar até 5 pessoas de uma mesma residência em um único dia. Por isso, se cada morador destinar pelo menos 10 minutos diariamente para combater o mosquito, é possível prevenir as doenças. Na casa da Eliane, além dela, moram 5 pessoas. E por isso, ela sabe da responsabilidade que tem em manter o quintal limpo para não atrair o mosquito. Que nem hoje, já limpei já, os lixos estavam ali, eu já coloquei lá embaixo na escada, né. Que a gente não pode deixar o lixo assim, porque o caminhão passa lá embaixo. Aí, a minha obrigação é descer a escada e deixar lá embaixo.